use esse código de robux e fique muito rico no roblox ai meu deus do céu olha aí que começou a chover bom galera simplesmente no vídeo de hoje eu quero te falar sobre um código que vai te deixar rico aqui no roblox isso mesmo que você ouviu então galera se você quer ter muitos robux de graça você vai acompanhar esse vídeo do início ao final porque eu vou te mostrar o que você vai ter que fazer para ficar rico e ainda vou te dar uma dica para você ganhar ainda mais robux tá bom então neste vídeo tem uma surpresa para quem quer ganhar robux de graça tá bom então acompanha do início ao final bom galera o que tá acontecendo com esse suposto código simplesmente galera a gente tem uma teoria de que tem um suposto código milionário de cara eu não posso nem falar a quantidade porque vocês não vão acreditar mas galera pode ter certeza que é muitos robux de graça e é como se fosse você vai ficar milionário sinceramente você vai ficar milionário o que a gente tem que fazer para ativar esse código dentro do book e rp bom a gente ainda não sabe como faz para ativar mas a gente tem teorias o que são teorias galera a gente tem suposições de que a gente talvez já tenha esteja bem próximo de ativar esse código e a gente tem que descobrir onde esse suposto código está então eu vou pesquisar aqui ó na verdade eu não vou pesquisar eu já pesquisei né já pesquisei e simplesmente eu quero te mostrar os supostos locais que esse código vai aparecer lembrando que a gente vai ter atualização de ano novo e pode ser que essa atualização traga esse código né então vamos lá bom galera para quem não sabe promo codes de robux 100% atualizado sempre aparece aqui no canal e galera eu resolvi trazer esse vídeo hoje aqui para você que quer justamente ganhar robux bom quais são as teorias simplesmente galera na atualização de ano novo vai vir um suposto código milionário de robux e galera se a gente descobrir como ativar ele a gente vai ganhar muitos robux mesmo e como é que a gente faria para ganhar esses robux bom para quem não sabe galera a pirâmide bugada simplesmente ativa a maioria dos bugs aqui dentro do book e rp e a gente teria que usar ela mais uma vez para ativar esse código que supostamente está escondido aqui no mapa então a gente vai sair para caçar agora esse código galera vamos pegar nosso carro aqui ó e vou matar o nosso carro eu falo vamos pegar nosso carro e pega uma moto meu deus do céu bom vamos sair caçando esse código agora galera para quem não sabe tem alguns locais que escondem segredos vamos dar uma olhada nesta casinha primeiro deixa eu entrar aqui aparentemente aqui não tem nada vamos sair caçando em todos os locais galera porque em algum local pode aparecer esse código e eu tenho supostamente uma localização e essa localização galera vai te surpreender então não pula nenhuma parte desse vídeo e também a qualquer momento eu vou te dar uma surpresa para você que quer ganhar robux de graça beleza então continua acompanhando aí que vai valer muito a pena deixa eu dar uma olhada aqui dentro desse local galera deixa eu pegar meu colchonetezinho aqui para a gente dar uma olhada ali dentro peraí peraí eu vou colocar meu colchonete aqui dentro para a gente dar aquela olhada né porque olhar não mata ninguém né então aqui também não tem nada eita meu deus do céu nossa que eu saí aqui virando a cambalhota um triplo mortal carpado bom aqui não tem nada também vamos na casa abandonada dessa vez para ver se a gente encontra alguma coisa por lá né porque se a gente encontrar vai ser lucro demais né galera e lembrando que eu vou mostrar também o sup a suposta teoria de como ativar esse código tá bom caso você encontre então vai valer muito a pena você prestar bastante atenção fechou então bora lá vamos lá para quem não sabe a casa abandonada é essa casa aqui galera essa casa aqui é a suposta casa do mr brookhaven que é o criador da cidade do brookhaven né vamos ver aqui ó vou botar o colchonete aqui dessa vez e entrar aqui galera peraí ó aqui galera simplesmente tem um código ai meu Deus do céu não tô conseguindo ver deixa eu ver se agora eu consigo peraí não consigo ver nada também peraí peraí nossa fiquei muito bugado agora peraí galera deixa eu arrumar aqui deixa eu tentar fazer dessa dessa maneira agora peraí acho que agora vai dar certo deixa eu ver ó galera como vocês podem ver tem um código secreto aqui do brookhaven e galera o código pode aparecer dessa forma aqui tá bom e ele pode aparecer justamente nesse local então toda vez que o brookhaven atualizar galera confiram esses locais tá bom esses locais que tem o código porque simplesmente o código pode trocar e pode ser o código que vai te deixar milionário de robux então se você for a primeira pessoa ativar a ele você vai ganhar esses robux beleza deixa eu reiniciar o jogo porque a gente ficou bugado e eu quero te mostrar o outro local também que pode aparecer esse código né beleza voltei aqui na praça vamos mostrar o outro local que pode aparecer esse código para vocês né deixa eu pegar minha moto aqui de novo minha moto super ultra mega rápida né deixa eu pegar aqui já tá velocidade máxima não deixa eu botar velocidade máxima pronto vamos lá né ai meu deus do céu bate a moto pera vamos dar ré galera o segundo local que pode aparecer esse código é aqui ó aqui ó para quem não sabe embaixo desse arco tem um local secreto galera mas eu cara simplesmente não consigo entrar aqui de de jeito nenhum de jeito nenhum mas aqui também tem um código secreto galera pera aí eu não sei se dá para vocês verem deixa eu ver se eu consigo colocar o colchonete aqui para vocês darem uma olhada melhor né ó galera como vocês podem ver tem um local aqui ó mas eu simplesmente não consigo entrar de jeito nenhum cara deixa eu ver ó e a gente cara provavelmente você consiga entrar aqui mas o gd não consegue eu simplesmente nunca consigo entrar mas tem um local secreto que tem um código aqui também e você tem que ficar de olho né galera porque simplesmente pode aparecer sim um código aqui ó aqui ó como vocês podem ver galera tem um código aqui também ó 27542 então a qualquer momento na próxima atualização pode aparecer um código milionário de robux e se você ativar você vai ganhar muitos robux beleza bom para não ficar tão 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 cansativo eu vou te mostrar agora como você vai fazer para ativar esse código e galera a gente tem que ativar esse código na casa da pirâmide né então vamos ver se tem alguma casa na pirâmide aqui ó como não tem eu vou mostrar na minha própria casa mesmo quando você for ativar esse código galera tenta que você ativar ou na casa número 23 ou na casa número 24 tá bom pois são as duas casas bugadas como já tem casas nesses locais eu vou pegar a casa número 22 aqui ó e eu vou mostrar para vocês como ativa tá vocês vão pegar a casa da pirâmide depois de pegar a casa da pirâmide a gente vai ter que subir lá na pirâmide né porque é o local bugado a gente vai subir lá na pirâmide agora tá aí vocês vão vir com o código vão vir aqui galera simplesmente vocês vão ficar bem pequenininho aqui ó fica bem pequenininho e a gente vai digitar o código de em frente a essa pirâmide que tem essas hashtags beleza então por exemplo no código é free code robux infinito infinito free code robux infinito você vai vir aqui na frente da pirâmide vai digitar esse código vai dar enter e reiniciar o jogo tá bom depois de iniciar o jogo você simplesmente já vai ter ativado esse código lembrando galera aqui a qualquer atualização pode sim aparecer esse código e simplesmente se burkehave atualizar hoje eu vou trazer esse bug hoje para vocês mas é isso galera é a dica que eu dou para quem a dica não né a surpresa para quem quer ganhar robux de graça é que se você comentar o seu link neste vídeo aqui e comentar também hashtag gd10k você vai concorrer a 400 e também tem um link aí na descrição desse vídeo que é o link do sorteio de 400 o books do magal tá bom o que você vai fazer para participar você vai entrar lá nesse link que é lá no instagram você vai seguir o meu instagram que é a arroba gd0 underline vai seguir também o magal que arroba magalzinho yt vai se inscrever aqui no canal do gd agora mesmo então já clica no botãozinho aqui ó vou dar cinco segundinhos para você se inscrever em um um dois três quatro cinco aí galera se inscreveu deixa o like você também vai se inscrever aqui no canal do gd é claro se inscreve lá no canal do magal também que arro é magal 2.3 tá bom se inscreve lá e é isso galera essas são as duas dicas esse é o suposto código e é isso galera eu vou ficando por um pra vocês até um prazo vídeo fui